O meta está chato, a comunidade está chata, o PVP está chato, os youtubers estão chato, quem que está chato nessa roda toda? Esse vai ser o tema de hoje, bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeo no canal do Nandisang, que sei a Awakening, porque eu comentei num vídeo do Level Máximo, onde eu faço uma entrevista com o Dante, sobre o que eles estão achando do meta atual, do PVP atual, e gostaria de compartilhar o meu ponto de vista com vocês, tá certo? Não precisa ficar replicando a opinião de ninguém, que até mesmo eu não concordo com isso, então se você gostou da minha opinião e, pô, eu concordo com o que eu nem disse, mas não é necessariamente o que eu estou dizendo é a sua realidade. A minha forma de jogar é diferente da sua, a minha conta é diferente da sua, a minha disponibilidade de tempo é diferente da sua, então as minhas perspectivas também deveriam ser diferentes das suas, né? Mas, tirando isso tudo, sem mais enrolação, vamos agora falar aí sobre o que eu comentei. Pegando aqui, olha aí na tela o comentário, eu vou ler agora pra vocês. Esse comentário eu postei lá no vídeo do Level Máximo, reforço que eu vou deixar o link nos comentários fixados do vídeo do Level Máximo, caso você não viu, dá uma conferida lá depois pra você também ouvir qual a opinião do Level Máximo e também do Dante, né? O top player BR aqui nosso. Achei interessante a limitação dos SSX, já que no vídeo eles comentam que os SSX, né, os 5, eles são bem roubados, realmente eles são bem roubados e poderia ter alguma limitação. Pra quem joga Yu-Gi-Oh! Dao Links, Magic the Gathering, que são card game, tem algumas limitações de personagens ou cartas, né, lá no jogo deles, que são, podemos dizer assim, restritas. Então, carta lendária no Magic só pode ter uma em campo, enquanto no Yu-Gi-Oh! Dao Links tem banlist, então você tem limitações de tipos de cartas que você pode ter pra usar. Então, seria mais ou menos assim, ah, você só pode ter 2 SS barra EX. Então, dentro desses 5, você só pode escolher 2, que hoje, como eles são os mais fortes, a gente encontra eles várias vezes no meta atualmente, né? Então, eu até que achei bastante legal, mas isso é apenas alguma coisa que a gente pode pedir pra que incrementem, não que seja realidade, porque vários jogos não tem esse tipo de mecânica, né? Vamos prosseguir aqui, mas enfim, independente de limitados ou não, o jogo sempre tem algum meta. Teremos metas chatos e metas boas. Isso tem em qualquer jogo. Quando o meta era Araxique e Kano, era bem pior, já que lá o Kano e Araxique limpavam a mesa em 2 rodadas. Você não tinha nem tempo de brincar que sua mesa era toda destruída. Depois, tivemos o Iki Divino, né? Teve também o Si Divino, antecipadamente, e vida segue. Sempre ouvi reclamar do meta chato e repetitivo, e passa algum tempo e ele muda. Então, acho tosco, na verdade, reclamar do meta chato, sendo que isso acontece direto. Aí, daqui 2 meses, o meta muda e vai reclamar do que o meta é chato de novo, porque o meta não era como antigamente, que a gente falava que era chato. Quando a gente fala, a gente é generalizando a galera que só sabe reclamar, tá? Não quer dizer que nem todos reclamam. Eu, por exemplo, reclamo bem pouquinho, até menos do que deveria, talvez. Mas ainda continuo reclamando que o meta é chato. Mas ainda continuo jogando um jogo que sempre tem um meta chato. E fica essa outra atividade. Fico falando que o jogo é chato, é chato, é chato. E, assim, tá jogando um jogo chato tem mais de um ano. Enfim, isso aí é minha opinião. Referente à poeira do Hacks, que eles comentam também, que veio diferente, né? Lá do servidor chinês. O que que tem não ser fácil? É legal ter coisa difícil? É legal não ter tudo também? Se é difícil para a maioria, tá ok. Se tá fácil para a maioria, tá ok também. Nem todos os jogos, os chefes são difíceis ou fáceis. Todos, né? Todos são difíceis, todos são fáceis. Sempre tem aquele balanceamento. E é legal ter algum evento que seja mais difícil para conseguir, que é a coisa mais rara que se tem, é ter algum evento difícil para conseguir. E também não gosto que tenha aquele desbalanceamento, né? Por exemplo, evento que somente quem tem conta forte vai poder participar. Aquele outro evento que só quem tem 12 horas para poder ficar logado no jogo vai conseguir completar esses eventos. Eu acho que deve ter sim, mas bem, bem pontualmente, tipo um a cada três meses. Mas a gente tem arcade, pelo menos nesse quesito, ela faz bem pouco mesmo. Outro exemplo que eu gostaria de passar aqui para vocês, que aqui falaram, né? Estão reclamando da poeira. Eu mesmo reclamei. Até mesmo na live que eu fiz aqui do canal, falei, nós vamos demorar acho que três meses para completar via evento. Mas tá ok, se eles querem desse jeito, tudo bem também. Não vai ser eu que vai demorar somente quatro meses. Vai ser todo mundo free to play. Até mesmo o page win, né? Não tinha lá vendendo o page win. Vai demorar quatro meses. Então tá igual para todo mundo? Então pra mim tá ok. O negócio da zica é quando facilita para alguns players e não para outros. Aí da zica também. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês referente a isso, é assim, estão reclamando. A capoeira veio diferente daqui. Mas se eu não me engano, quando veio o evento do Hags, né? De aniversário, a gente teve lá o caço de zoro, que para quem foi page win podia conseguir até duas peças dele. E quem tivesse sorte também poderia pegar duas peças dele, que você quisesse. Além da abertura de baú dele, né? Abrindo dez baús dele, você conseguiria um baú grátis. Que foi o evento que eu fiz. Tá aqui, ó. Dois na tela. Por que não falar assim, ah, eu quero que seja igual ao do chinês? Porque a galera gosta de falar, ah, tem que ser igual ao chinês, não sei o quê. Porque muda lá, né, as seis poeiras por cinquenta. Acho que lá é cinquenta vezes que você pode mudar por dia. E aí a gente devolve as peças do Hags. Já que lá no chinês eles não tiveram, se eu não me engano, esse evento, né? Que você abrir dez baús e aí ganhar uma peça do Hags de graça. Não é para fazer igual lá no chinês? Então por que não pedir também para a gente mudar o nosso evento, né? O nosso evento está um pouquinho melhor nesse quesito, vocês não acham, não? Não estou querendo dizer que eles, a gente não deva ter também cinquenta poeiras. Mas a estratégia deles, eles querem que a gente demore a pegar. Então, enfim, eles vão avaliar aí que eu acho que é uma estratégia burra, sim. Deveria facilitar aí as poeiras para a galera. Porque a galera vai pegar o Hags e aí vai ter que jogar com ele com o livro. E livro é o que dá realmente dinheiro aí para a gente ter arcade. Mas, eles não pensaram desse jeito. Eles vão avaliar conforme o andamento do jogo. Então, toda vez que você vê alguém comparando o servidor chinês com o servidor global, é assim, eu acho um pouquinho. É legal a gente pegar lá algumas coisas que vêm, mas a gente não tem que criar expectativas que devam ser igual. Afinal de contas, tem coisa lá que deveria ser melhor do que o do global, porque a maioria das coisas do global é melhor do que o do chinês. Fica a dica. Gato da Fortuna? Não tem no chinês. Duzentas invocações aqui? Eu acho, não tenho certeza que não tem no chinês, não sei. A loja estrela, se eu não me engano, não tem no CIA e por aí vai. O global, normalmente, ele é o que tem mais vantagem para os free-to-play. E se eu estiver errado, faz parte, a gente erra às vezes também. Então, vamos continuar lendo aqui o comentário. Mas, de qualquer forma, reclamar é bom para eles saberem que a comunidade está chateada e melhorar as recompensas que duas semanas em seguida é chato. Para eles alertarem nas recompensas semanais. É que a gente teve uma semana bem fraquinha, e foi seguida com uma semana toda tosca, principalmente por causa que teve aquele bug do evento, né? Que estava dando umas recompensas da hora referente a fragmentos de livros de habilidade que, como não teve atualização nessa quarta, poderia ter dado uma perspectiva melhor para essa semana, caso aquele evento tinha ficado ok, né? Porque ele ficou bem abaixo aí as recompensas comparadas aí aos últimos meses. Mas, para mim, está um jogo super de boa e quem reclama que não tem recursos no jogo está no momento mais oportuno de juntar gemas para conseguir todos os bans, que nunca foi tão fácil fechar o corte como está hoje em dia. E realmente está. Se você pegar aí ano passado, vou mostrar aqui para vocês. Não tínhamos a loja de estrela, não tínhamos aqui as 200 invocações, não tínhamos os 12 templos de rádios, não tínhamos a torre maligna, não tínhamos o desafio ártico. Então, para deixar um personagem bem upado, era bem mais difícil. As recompensas de gemas estavam muito mais foda. A gente consegue muita, muita gema avançada aqui, sei lá, mais de 2 mil por mês. Sendo que, inclusive, eu postei nessa semana um vídeo onde eu mostro como eu consigo fazer mais de 400 invocações no mês e ainda consigo pegar mais de 400 gemas avançadas mensais, tá? Eu poderia falar que tem mês aí que eu pego mais de 500 gemas avançadas. E se você não viu esse vídeo, vou deixar linkado nos cards desse vídeo para você dar uma colada lá depois de ver esse vídeo, beleza? Então, por isso que eu reforço que nunca foi tão fácil fechar o corte, porque eles acrescentaram tanta coisa comparado ao início do jogo. E no início do ano de 2020, eles pegaram aquela vibe de ficar lançando 2 banners por mês. Então, você não conseguiu juntar gemas se você estava atrás do banner. Então, vinha um banner top, depois um ok, depois um outro top. E aí, a galera não conseguiu ficar juntando gemas. E agora que a gente está perto dos chineses, que os chineses são muito mais lentos no lançamento de novidades, a gente vai poder acumular muito mais recursos. E para quem é free to play, está no melhor momento do jogo onde você consegue acumular os recursos. Fora que temos dos 4 banners que estão para vir aí, dois são relativamente skipáveis, talvez que são o faraó e o ayakus, né? Para quem quiser jogar com eles, tudo bem, mas eles não são aqueles tão relevantes assim que a gente vê no competitivo como referência que nós temos lá no chinês. Então, reclamar que não consegue pegar os banners, essas coisas, eu falo como pegar banners aqui, ó, desde fevereiro, março desse ano, que quem acompanha as dicas está na minha vibe aí. Eu consigo, desde março, se eu não me engano, pegar todos os banners. O Júnior também, ele mostrou lá no servidor dele que no Jamial a galera não joga, não mostrava o time da galera, tipo assim, é como se eles não participassem, e aí eu complementei para fechar comentário assim. E referente ao servidor chinês, são os chineses, em grande parte. A fanbase chinesa é diferente da fanbase internacional, que na verdade a gente tem que afalear a fanbase por país. Por exemplo, no Brasil, o Cavaleiro do Zodíaco bomba pra caramba, mas será que o Cavaleiro do Zodíaco bombou na Argentina, no Uruguai, na África do Sul e por aí vai? Se o Cavaleiro do Zodíaco não conseguiu ter um nome relevante em um outro país, obviamente que ele não vai ser forte como um jogo em outro país. Por exemplo, tem aí a Argentina, na Naxi Notasai foi muito mais foda. Com certeza, na Naxi Notasai vai ser um jogo bem mais relevante na Argentina do que o Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo. Então, tem que seguir essa regrinha aí também. A fanbase do Brasil é muito alta do nosso joguinho Cavaleiro do Zodíaco. E comparar de um país pro outro é um pouquinho tenso referente a isso e outra coisa também referente ao servidor chinês. Muitos jogadores migraram para o global, já que é o ponto focal do GTA Arcádio também. E tipo assim, o Dante foi eliminado por um chinês. Por que ele não está jogando no chinês, hein? De qualquer forma, eu deixei aqui pra finalizar. Embora isso possa ser preocupante, não mostrar a galera jogando no Jamel lá. Ou não, sei lá. Só o servidor, a maioria migrou para o global. É a minha especulação também, né? Já que pra quem acompanha alguns vídeos chinês, tipo, tinha semanas lá que nem banner tinha. E isso nunca aconteceu no global. Sempre teve banner. Eles também comentaram sobre o PVP, que está repetitivo, está chato. Então vou mostrar alguns times que eu enfrento pra vocês avaliarem aí se o PVP, pelo menos pra mim, está repetitivo. Sacam só. Como vocês puderam perceber, é muito pouco a reflexão dos times que eu enfrento. Então o PVP, pelo menos pra mim, que joga no Platino e Diamante, não está repetitivo. Então eu acho isso um pouquinho incoerente, falar que o PVP é repetitivo. Se pegarmos aqui os top, né? Que aqui eles pegaram alguns time bait. Ó, temos esse time aqui com Sorrento, Malvejo Sorrento. Lembrando que nem sempre isso aqui é o time que ele está utilizando, tá certo? Pode ser um time bait. Mas aqui é um time bem plausível, né? Que a gente encontra aí. Temos outro time aqui. Esse aqui é bem parecidinho. Esse aqui já vem o Ogseus. Ou seja, já tem uma estratégia de cura ali, né? No lugar do Chiriu Divino. Aqui não temos o Ogseus. Nem parece Hipnos. Nem Junior está aparecendo aqui, como vocês podem ver. Esse aqui é bait. Aqui novamente, sem Ogseus. Sem Hipnos. Um time ofensivo. Como eu jogo com um time repetitivo, se eu posso banir o Tanatsu e o Cana do cara? Ele teria que montar uma outra estratégia de time. Ou porque aqui estão banindo o Hipnos dele também, né? O Hipnos não está jogando? Em ranks mais alto, será? Ou o Ogseus? Aí é um time do Hipnos com o Junior. Olha só, apareceu um Daedars, um Shura. Esse aqui tem cara de bait. Então, aqui em ranks mais alto, que você pode ter o ban duplo, como você enfrenta um time repetitivo se você pode banir, por exemplo, dois ACS? Se eu bano o Tanatsu, se o cara bano o Hipnos? Se eu bano o Tanatsu, se o cara bano o Cano? Todos esses times aqui, que eu mostrei para vocês, vão ser diferentes. Então, a lógica do time repetitivo, eu acho um pouquinho estranho. E agora, o motivo. Por que seria o PVP chato? Por que o jogo está chato? Mas antes de eu falar, não esqueça de deixar a moral para o canal, deixando seu like, a sua inscrição, e se possível, compartilhar, beleza? O PVP chato, aí é uma coisa de reflexão. Se o PVP está chato, e você está jogando o PVP chato, você realmente não está gostando do jogo? Você gosta de jogar jogo chato? Se eu achasse o jogo chato, eu estou há um ano jogando jogo chato, ou você não está sabendo o que reclamar? Eu acho que seria uma das duas coisas. Você acha o jogo chato, e ainda está jogando ele, é porque ou você está sem criatividade para poder jogar, não sabe aí, talvez, inovar na sua conta. Eu, por exemplo, para quem está acompanhando aí a conta recentemente, eu peguei aí o meu MU, estou muito aí satisfeito em jogar com ele, montando alguns times com ele. Séculos que eu não jogava como estilo divino, hoje estou montando aí umas estratégias com o Odisseu, que inclusive eu devo fazer algum vídeo futuramente com esses dois aí para vocês, que está da hora. Estou na expectativa de conseguir o Afrodite, que até hoje eu não consegui o Afrodite, três meses esperando o capacete dele, então quando eu conseguir pegar ele, eu vou poder montar mais o time. Então, assim, para mim, está sempre tendo uma inovação, eu estou gostando para caramba, eu não tenho do que reclamar. Ainda mais que eu estou agora na parte que dá para jogar PVP, já tem a galera aqui fácil para jogar de boas, tem os personagens tudo, ou maioria que eu gostaria, upado. Ainda não testei o Guilty aí, é mais uma estratégia para trazer um time de Guilty, para trazer para o canal também, para vocês. Tem o Misty, Daedalus, que eu não joguei, dá para eu ficar jogando aí alguns dias com eles também, para o meu PVP não ficar chato, utilizando a estratégia nova, criativa, e ver se vai vingar também. Então não tem como ser um PVP chato, né? Tipo, imagina eu jogando Mortal Kombat Ultimate, de Super Nintendo, que há 20 anos, não tem acréscimo de nenhum personagem. É o mesmo jogo desde que lançou, e mesmo assim, se algum colega meu me desafiar para jogar, vou achar o jogo super divertido. É mais ou menos a vibe do Sangseia Awakening, com acréscimo, que eu ainda posso ficar toda hora jogando com personagens novos. Então, para mim, o jogo está uma delícia, e esse é o meu ponto de vista sobre o Sangseia atualmente, tá? Se ele fosse chato, com certeza eu iria parar de jogar, porque eu acho muito tosco ficar jogando um jogo chato, cá para nós. Então é isso que eu vou dizer Amazonas, esse é o meu ponto de vista sobre o PVP do jogo, se o jogo é chato ou não, se o jogo é repetitivo ou não, eu realmente, quando eu leia esses comentários, que teve, sempre teve esses comentários, tá? Desde, sempre teve esses comentários. Mas esses comentários foram reforçados, principalmente depois que o Lévião Máximo trouxe esse vídeo, eu recebi mais comentários sobre isso, e, eu sei lá, eu acho incoerente, perante esse ponto de vista que eu estou apresentando para vocês, reforço que, já que eu já tenho todos os métodos, eu estou querendo inovar com novos personagens, então já estou em outro nível. Então, é isso, é cada conta com as suas perspectivas, por isso que você não pode ter como base também, uma opinião de um outro player, tá? No máximo, ter como referência, como você já tem uma referência aqui, de tudo isso que eu disse. Mas agora eu gostaria de ouvir de vocês, o que vocês acham sobre isso, inclusive eu vou fazer uma enquete, tá? Sobre esse tema, se o PVP, vocês estão achando que ele está chato, se é meme da galera, para você tanto faz, você não se importa com isso, junto no comentário fixado, do vídeo do Lévião Máximo, vai estar também o link da enquete aqui do canal, para você participar lá e opinar também, tanto na enquete, quanto nesse vídeo também. De qualquer forma, agradeço muito pela sua audiência, não esqueça de conferir os vídeos nos cards, que eu sugeri aqui, além desses vídeos sugeridos aí na tela, e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! DRAGÃO ZORTA, MASTODONTE, PETERODÁCTILO, Triceratops, TIRANOSAURO, TIRANOSAURO, ELEVEM, ESTAMOS PROTOS PARA ENTRAR EM AÇÃO, SEIS DUTANOS JUNTOS CONTRA O MAL, IMPENDIR VIDA, E SEUS MONSTROS AMEAÇADORES, NÓS SOMOS, ALLERANGERS! 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 ELEVEM, TIRANOS,